E aí meu amigo do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou passar uma dica pra vocês de como soltar esses discos, pessoal, quando ele esgarra aqui eu acredito que muitos serralheiros, furineiros já passou por essa situação. Acontece o que, pessoal? O disco acontece, vamos dizer, tipo um acidente que aconteceu comigo aqui, o disco prensou no tarugo de aço e deu um impacto muito forte, a peça que eu estava cortando fechou ali, agarrou o disco, deu um impacto gigante muito forte mesmo, muito perigoso, inclusive e travou o disco aqui na flanja isso aqui, pessoal, não sorte de forma alguma eu vou passar a dica pra vocês de como soltar isso daqui, de duas maneiras aí eu vou filmar mais de perto aqui pra vocês entenderem aqui, estão vendo? Muitos podem falar é só pegar a chavinha e tentar soltar tá vendo, pessoal? Aqui, ó, o disco rebentou numa violência tremenda, tá vendo? E no momento que ele prensou essa flanja aqui aperta de um tanto assim, de não conseguir explicar pra vocês pessoal, agarra demais já, essa aqui é a segunda vez que aconteceu é bem raro acontecer comigo faz aí mais de dez anos que tinha acontecido com uma esmerilhadeira cortando concreto aquela esmerilhadeira grande deu um contra gigante também bateu no vergalhão o disco e e travou de uma forma que não saía até estourei a chave dela na época não tinha as manhas mas o indicado aqui, pessoal tem duas opções que tem uma opção de você condenar a flanja, né? cortar ela e a outra e você soldar uma porca e retirar com uma pneumática aí no caso, vai de cada um se você tem a solda e uma pneumática na oficina dá pra fazer e recuperar a flange no caso, essa aqui é a flange original dessa máquina é interessante a gente poder recuperar a primeira maneira, pessoal é você pegar outra máquina no caso aqui com o disquinho de inox deixa eu pegar a chave aqui e fazer um corte na lateral por exemplo, a chave pega nesses dois furinhos nesse aqui é diferente nesse aqui já não pega então você entra com a máquina bem com cuidado aqui próximo da rosca e corta de fora a fora e corta aqui também deixa só uma casquinha ali aí você vai e força você consegue tirar entendeu? pode dar umas batidinhas, né? mas se você tentar forçar aqui tentei forçar que não queria soldar estava com pressa ali e aí entortou a chave pode quebrar aquela trava da esmerilhadeira e a outra opção é o que, pessoal? se vocês tem a pneumática né? a parafusadeira pneumática ou qualquer outra parafusadeira de impacto né? vocês podem estar pegando uma porca, tá vendo? botando aqui e dando quatro pontos de solda aqui e aí você pega com a pneumática e solta tem algumas flanges que já tem uma porca aqui eu não uso aquelas flanges porque quando você quer virar ela ela não tem opção ela só tem uma opção só, né? se tiver a porca você já entra com a pneumática e solta né? se caso você não tiver a esmerilhadeira para fazer esse corte você pode se você tiver a solda você solda uma porca aqui leva numa borracharia e manda o cara soltar porque com a pneumática não precisa nem travar aqui ó é duas pancadinhas aqui e ela solta entendeu? então no meu caso eu vou fazer isso porque eu tenho a pneumática que eu não quero estragar essa flange é original, né? sem falar que deve custar aí uns 30 reais um joguinho de flange desse então eu vou soldar aqui e vou mostrar para vocês como é que sai fácil lembrando pessoal que o terra eu estou pondo aqui entendeu? não vai pôr o aterramento na máquina que aí vai detonar tudo né? prendi a máquina na morsa ali de leve né? proteger ela para não cair fagulhas de é... da solda lá dentro do motor dela porque senão já era do induzido lá né? aí já era então é só pôr aqui ó e dá o ponto e solda eu vou dar só dois pontos pessoal que eu acredito que vai sair né? mas se não sair eu torno a soldar ela de novo dando menos pontos fica mais fácil de estar tirando né? tá vendo? não ficou nem centralizado não tem problema a pneumática aqui solta tranquilo aí pessoal peguei a máquina aqui já testar ela se ela está rodando para trás né? porque se você chegar a dar uma acelerada aqui ó e ela estiver no sentido de aperto vai acabar com tudo aí nunca mais vai ter utilidade ali então o ideal é não travar ela aqui pessoal porque se você travar ela aqui para usar a pneumática com aquele pininho vermelho lá o impacto vai ser tão forte que ele vai arrebentar o pino ok? então não trava ela né? você pode até apoiar a mão no disco aqui com uma luva né? uma luva de couro aqui ó né? é... dar uma encostadinha aqui só na luva só aqui ó né? para fazer o processo aqui aí ó eu sei que ela está soltando soltou pessoal tá vendo? então é complicado né? sem esse processo aqui ó tá vendo? olha lá soltou não quebrou os dois pontos que eu di até ficou bem descentralizado tá quente ainda né? ficou até torta aqui a né? a solda mas não teve problema nenhum tá vendo? vocês podem ver o aperto que foi dado aqui que mudou a cor do material esmagamento gigante que aconteceu né? então você tendo uma pneumática ou mesmo se você não tem você tem a solda quer soldar passa no borracheiro que todo borracheiro tem uma parafusadeira né? ele vai soltar isso aqui pra você tranquilo né? solda uma porca grande né? que ela não não fique tão próxima aqui do soldar uma porca grande pessoal que ela não fica tão próxima do da rosca né? que nem eu soldei lá ó pra não danificar a rosca agora aqui pessoal é só passar a lixadeirinha né? e tirar né? como eu tenho outra lixadeira ali né? então eu pego com a outra e tiro a lixadeira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Pessoal, aqui eu cortei o dedo, mas não foi com... Na hora que quebrou o disco não. Aqui foi com... Quero inventar um violenta aqui, do pai. Tava muito afiado. Acabei torando o dedo aqui, mas... Tá tudo ok. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!